Vamos pôr o bicho lá e a Carla pergunta o que eu fiz. Carla, perguntou? Pode vir a molhada para a roupa? Para ficar rezando para ela aí. Ela entregou calma e coração. Ela quis amor e lhe diversão. Ela não saía, nem sequer bebia. Mas depois de tudo, quem aprontou? Tão tempos pra cá, pois já mudou. Ele faz desesperado, liga todo dia. Ela só tá fazendo o que ele fazia. Deixa ela beber e ficar louco. Deixa ela beija, beija na boca. Não dá nem ar pra mais ninguém. Se ele pode, ela pode também. Deixa ela beber e ficar louco. Deixa ela beija, beija na boca. Não dá nem ar pra mais ninguém. Se ele pode, ela pode também. Deixa ela, deixa ela. Cora da vingança. Chega um dia a cansa Ela se entregou de alma e coração Ela quis amor e de diversão Ela não saía Nem sequer devia Mas depois de tudo que ele apontou Os tempos pra cá, a coisa mudou Ele tá desesperado, liga todo dia Ela só tá passando Deixa-la beber, fica louca Deixa-la beija, beija na boca Não dá bem, ai, pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa-la beber, fica louca Deixa-la beija, beija na boca Não dá bem, ai, pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa-la beija, beija na boca Não dá nem aí pra mais ninguém Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar na boca Não dá nem aí pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela, deixa ela Hora da vingança Hora da vingança Chega um dia a cansa Ela se entregou de alma e coração Ela quis amor, ele te vê também Ela não saía, nem sequer vivia Mas depois de tudo que ele aprontou Tão feitos pra cá, pois já mudou Ele tá desesperado, liga todo dia Ela só tá passando o que ele vai derrar Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar na boca Não dá nem aí pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar na boca Não dá nem aí pra mais ninguém Ele pode, ela pode também Se ele pode, ela pode também Se ele pode, ela pode também Se ele pode, ela beijar ela Erra do outro lado? O outro lado é o outro lado Hora da vingança Chega um dia a cansa Ela se entregou de alma e coração Ela quis amor, ele te vê também Ela não saía, nem sequer vivia Mas depois de tudo que ele aprontou Tão feitos pra cá, pois já mudou Ele tá desesperado, liga todo dia Ela só tá passando Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar na boca Não dá nem aí pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar na boca Não dá nem aí pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar, beijar na boca Não dá nem aí pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela Deixa ela Deixa ela Deixa ela Hora da vingança 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 E aí